Quem lembra da Rose do Barbante, quando eu comecei o programa Convívio, ela estava sempre nas minhas gravações... Ah, não pode ficar perto, né, Rose? Vem mais pra cá agora, isso aí. Não é verdade, Rose? Sempre nas gravações do programa Convívio, a Rose estava sempre aí dando pra sortear o Barbante, Rose? Sempre dei, né, Solange, pra você doar os Barbante, né, da marca do Gol, da marca também Anhanguera, que foi muito vendida, que é muito vendida também. Você trabalha com essas marcas? Com essas marcas, e a da Circulo também, que é o Max Color, né, que é o Max Color também, coloridos, né? A linha Anny, a linha Cleia, a Charme, a Duna, a Amigurumi, agora que tá em alta, entendeu? Então a gente tá trabalhando assim, pro barroco, colorido, tem o Anaterra, que é do Gol também, que vende muito, que tá saindo muito, graças a Deus, né? Ô, Rose, agora enquanto tá mostrando, agora que o pessoal tá na quarentena, tá todo mundo fazendo... Pois é, agora a pandemia, meu Deus, acabou me ajudando de uma certa maneira, infelizmente, é por causa das outras pessoas, né? Tá todo mundo com febre, né, pra fazer crochê, tricotar, agora eu tô vendendo, graças a Deus, tá indo muito bem, felizmente, porque eu tô com medo do coronavírus, brincadeira, porque eu tô com medo do coronavírus, brincadeira, porque eu tô com medo do coronavírus, brincadeira. Não, porque na realidade, a venda tá legal, super legal, né? É, porque o pessoal fica em casa, tá aprendendo a fazer tapete, tá fazendo tapete, tá fazendo caminho, eu não aprendo de jeito nenhum, né, gente? Só tem que ensinar, né? Já tem aí, né? Não tem como. E fala pra mim, Rose, onde que tá a sua loja, agora que nós estamos mostrando aqui? Onde que fica? Aqui na Avenida Frederico Zanã? É o número 607, é ao lado da Quitanda e do Nelson Cortina, eu fico no meio, viu, gente? Gente, aqui pertinho da Avenida Frederico Zanã tem o supermercado Furlanete, aí tem o... como que é da Cortina? O Nelson Cortina. O Nelson da Cortina e tem, como chama? Quitanda do Marcos, né, do... Quitanda Avenida, não é? É, Quitanda da Avenida, tem o pano de chão, o sabreiro, os guardanapos... É mesmo, gente, olha só os panos de chão que ela tem aqui. O saco super, que as mulheradas adoram pra fazer pintura, bordar, tá bom? E os guardanapos, os famosos paninhos de chão, né, de R$3,50 cada, os guardanapos, né? Não, pode deixar que ela mostra, né? Precisa nem mexer. Então, você tem esses panos de chão, são ótimos, né, Rô? São demais, a Avenida é campeã, é um campeão, né, de vendas isso daí também, né? Tem um pouquinho de tudo, né? E, às vezes, se tiver alguém assim, ah, eu ainda não posso ir lá, você... Ah, a gente faz entrega com o mototáquis, nosso mototáquis ali, ó, já tá pronto... Ah lá, gente, então o mototáquis aí que vai entregar... Ah, ele vai entregar... Ah, então o pessoal pede também? Ele, ó, tá aqui a mercadoria, eu faço a entrega também. A gente faz a entrega domicílio também. Ah, legal, então é só o pessoal pedir que tá fazendo a entrega. Isso mesmo. Tá, então aqui é só, a Rose tá com todos os cuidados, pode ver que não tem ninguém na loja aqui. Não, não deixa ninguém entrar, geralmente eu atendo, continuo no mesmo esquema que estava antes, não mudei nada, não deixa ninguém entrar dentro da loja, atendo delivery, né? Que fala, né? É. É isso, né? Então, atendo delivery ainda, eu vou continuar assim até a pandemia finalizar, com a graça de Deus. Das 10 às 16 horas, de segunda às sexta-feira. Isso, exatamente, exatamente. Do jeito que tá o atendimento do comércio, também tá a Rose do Barbão. E, falando pra você, dia dos namorados, hein? Tá na página do programa convívio. A Rose do Barbão está sorteando também pro namorado, se ganhar, ou vice-versa, dá um pro outro. É, dá um pro outro, aí aprende a fazer tapete, que é tudo de bom, gente. Eu não sou muito foia, eu gosto de ter. Gente, ó, acabei de fazer meu exame lá, eu fui fazer, gente. Parabéns, Ana. É, vamos ver, né? Então, gente, o que que é? Estão perguntando alguma coisa aí? Vamos lá. Ah, estão querendo saber quanto tá. O saco super tá R$8,50. Os panos de bichão tá R$3,50. Deixa eu ver aqui. O saco de fazer guardanapo está quanto? Dá pra fazer quantos guardanapos? Dá pra fazer dois grandes, bem grandes. Dois guardanapos bem grandes. O mais vendido que eu tenho na loja pra fazer guardanapo são esse saco chamado super saco. E é um tamanho legal, tá bem? É um tamanho super legal. Deixa eu ver. Ó. Ah, tá. Abre e dá dois, né? Abre, tem a costura. Já tá prontinho. E já, né? A pessoa já conhece, né, Solange? E aqui o saco o povo vende não sei quanto, por exemplo, né? Tem de metros, né? Tem saco de metro, é isso que você tá falando? Porque esse daí é dos bons, então. Esse é um super, é um dos bons. Aqui em João, pra falar a verdade, eu li aqui. E acho que ninguém tem pra vender igual a esse. Ninguém tem. Porque a fornecedora é de fórum, então ele faz as minhas possibilidades comigo, entendeu? Então, por hora, só eu que vendo. Então, gente, vocês podem ligar. Aqui tá o telefone aí no nosso ao vivo hoje. Vocês podem ligar pra Rose. Qualquer coisa, ela manda e entregar pra você também. Chama no WhatsApp, né, Rose? Chama no WhatsApp, né, que já está aí, né? Do resto, gente, vamos tricotar junto, né? Vamos lá, vamos tricotar. Porque essa quarentena continua.